O que é a apatia da gente que é morador das cidades em relação ao que faz o poder público? A gente só se levanta, só acha ruim quando mexem com a gente, pessoalmente, quando há um buraco na frente da casa da gente, por exemplo. Fora isso, eu acho que a maioria dos prefeitos pode fazer praticamente o que quer, sem muitas consequências. Mas há uma maneira de poder minimizar isso, uma maneira difícil, mas que seria formidável para despertar o interesse da população pela administração pública. Seria conseguir que os prefeitos divulgassem diariamente sua agenda de trabalho detalhadamente. Seria uma forma ótima de a gente se interessar pela administração pública. Até a próxima!